E aí, galera da ABTV! Bem-vindo à caverna dos horrores, onde só os monstros sobrevivem! Hoje, Halloween, e você, sendo palhaçada, vai treinar! E aí, Toguro, você acha que aqui é palhaçada? Não. A dead will walk here. Três de oito, é? Você cresce com três de oito? É MENTIRA! A noite toda, você é minha menina! Minha menina! Toguro, você conhece o negão do rolão? Conhece, né? Eu sou o caveirão do rolão! Vou te pegar! Toguro! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL